O que é o Doutor Pessoa? O que vai rebater esses ataques recebidos, o que vai aumentar no período eleitoral natural. Quer dizer, aí nesse caso, nada ficará sem resposta, né? É, essa é a ideia, né? Se nos últimos três anos ele não respondeu, agora essa é a ideia. Agora só que aí, aí tem mais de boca, viu? Faz essa imagem também para a discussão sobre quem será a vice, né? De Doutor Pessoa. Afinal de contas, ele ainda não decidiu, ainda não divulgou. O calendário eleitoral, de certa forma, vai acelerando, né? A gente já chega no mês de maio. É um posto importante, tendo em vista que o vice-prefeito da base, né? De quem está ali no comando do executivo. É um cargo estratégico, certamente, muita gente buscando, muita gente querendo essa função. Mas até agora o Doutor Pessoa optou, ou pelo menos o contexto levou ele a ainda não definir quem de fato será seu vice. Muito bem. Vamos ver como é que vai ficar essa questão da escolha. Até o próximo dia 15, né? De maio, deve ser anunciada a vice. E aí nós vamos aguardar quem será escolhida e aí fazer análise, soma-se. De que forma se encaixa nessa estratégia eleitoral em busca da reeleição do atual prefeito, Doutor Pessoa. Douglas. Ezequiel. Douglas, estava certo. Douglas, eu faço até também um acrescento também, que além desses adversários, o próprio Doutor Pessoa, há também outro embate que ele também está vivenciando agora dentro da própria cúpula dele, que é referente a essas novas filiações, né? Ao PRD. Ele, então, fez essa filiação ao PRD, uma filiação de peso, né? Nesse novo partido, a qual, então, ele vai ter essa grande missão de levar até as urnas, né? Até essa disputa proporcional também, claro, né? Por conta que tem a sua própria composição da proporcional, mas também, claro, a dele, que é da chapa majoritária em si. Mas aí também, Douglas, há essa disputa também, até mesmo dentro dessa cúpula, por conta que o PRD, ele também alega algumas diferenças, né? Que estão acontecendo ali dentro do seu próprio secretariado, em referência até mesmo de fazer essa alocação, né? Desses aliados do PRD dentro da própria gestão do prefeito Doutor Pessoa. Ou seja, além dele fazer esses rebates, há adversários já feitos, já mesmo colocados em pauta em si. Há também esse outro embate que a outra pessoa tem que fazer, que é desse arranjo, né? Dessas pessoas do PRD, desses seus aliados e, claro, também de outros partidos, até propriamente dito, a campanha, né? Ou seja, é mais outro embate que a outra pessoa também vai ter que colocar em pauta, né? Se preparar para ter, né? Essa artimanha da política, né? Que é a da conversação, que é a arte dessa conversa, né? Também para colocar em referência isso. Bom, vamos lá. Acabou o mistério, né? Agora foi escolhido o líder do prefeito da Câmara Municipal. Como disse Tassio Cruz, não é um líder, é um modelo de liderança que foi implementado, porque existem os auxiliares. Vamos acompanhar o que disse o prefeito sobre a nova liderança no parlamento. O comércio, para ser cidadão, é difícil. E ele é cidadão. Para ser um cidadão qualificado, também é difícil. E ele é qualificado. E tem dois outros que irão assessorá-lo lá na Câmara de Vereadores. É o Luiz André, Alain Bandão e Marquinhos Costa. Então, há trias de qualidade, não só de cidadão, mas também de capacidade, de condução, o destino, junto com os demais colegas lá, seja o adversário ou não, a Câmara Municipal de Teresina. Muito bem, Tassio Cruz. Então, eu gostaria que, a partir de agora, você nos trouxesse a explicação desse modelo, como um técnico de futebol explicaria um esquema tático para uma partida. Vamos lá. Douglas, você já descascou um abacaxi? Ainda não. Nunca descasquei, porque é bicho ruim, viu? Esse vai ser o trabalho do vereador Luiz André. Como a gente vem destacando aqui, uma base que tem nove vereadores nos partidos aliados. E, por isso, o prefeito também escala dois assessores, vamos dizer assim, diretos, né? Para Luiz André, Alain Brandão e Marquinhos Costa. O desafio, Douglas, é conseguir convencer e mobilizar os vereadores para aprovarem as matérias que são de interesse da Prefeitura e mais, da forma como a Prefeitura encaminha esses projetos. Porque o histórico recente mostra que emendas e alterações aos projetos têm incomodado muito o Palácio da Cidade, que precisa vetar algumas mudanças e acaba tendo um desgaste público. Então, por isso, o prefeito escala esses três. Vamos acompanhar o início, né? Já devemos ter veto importante e outras matérias sendo analisadas. Então, vamos acompanhar esse início de liderança de Luiz André e, acrescentando, segundo semestre, temos eleição, líder, vice-líder, assessor do líder, opositor, todo mundo vai estar na rua pedindo voto. Então, é um ano de dificuldades no Parlamento. Agora, eu queria saber, do João Magalhães, qual é a sua avaliação desse modelo, João? Um modelo, digamos, mais preventivo diante do que o executivo. Ter um trio, digamos, um tripé ali de sustentação no Parlamento diante dos confrontos que ocorreram até o presente momento entre o executivo e o legislativo? A gente até consegue compreender, porque, de fato, como se trata de um ano eleitoral, é natural que os próprios vereadores também dediquem parte de sua agenda para a campanha, para visitar a cidade, visitar suas lideranças, visitar suas bases. Isso faz com que o líder do prefeito, se fosse apenas uma pessoa, tivesse que dedicar bastante tempo ali no Parlamento para articular. Agora, tem aquele ditado, né, Douglas? Quem tem três líderes, provavelmente não tem nenhum, porque, de fato, é muito difícil a gente imaginar que os três vão assumir uma responsabilidade junto ao executivo para aprovar, para articular projetos que sejam polêmicos, porque há uma possibilidade aí do líder a ficar, de certa forma, passando alguma responsabilidade, esperando o outro. Então, precisa jogar bastante combinado para que dê algum resultado. Eu acreditaria muito mais no modelo tradicional, onde um líder do prefeito, estilo Antônio José Lira, claro, bem menos combativo, mais articulador, mais conciliador, conseguisse defender as pautas, as demandas do executivo lá no Parlamento. Ezaquiel, já se comenta alguma coisa lá na Câmara, depois dessa escolha? Você já conversou com alguém? Já há alguma repercussão? Não, ele é... Oh, perdão, Douglas. As informações que nós temos é que Luiz André, sim, um desses que levantam a bandeira do nome de doutor Pessoa no Parlamento Municipal, vai ter essa missão. Agora, propriamente dito, temos um rosto à frente ali para colocar essas pautas articuladas da Prefeitura Municipal na Câmara de Teresina, mas aí, como os nossos colegas já bem informaram, temos outros dois nomes que irão auxiliar Luiz André nessa grande missão agora, principalmente por conta desse ano, que é um ano decisivo, é um ano de eleição, e a reverberação que nós temos é que Luiz André vai ter, sim, essa grande missão, principalmente em razão de pautas polêmicas que poderão chegar agora, a partir desse exato momento, à Câmara Municipal de Teresina, e saber se realmente irão passar ali, claro, em razão, a favor da Prefeitura de Teresina, senão se vai ter algum empecilho para que possa realmente passar ou não. Mas aí, Luiz André vai ter essa grande missão de articulador, não tanto quanto de Antônio Zé Lira, que era muito mais ferrênio nas suas posições em favor da Prefeitura de Teresina, mas Luiz André é um pouco mais pacífico do que Antônio Zé Lira sobre isso, e claro, vai ter também esse apoio desses outros parlamentares nessa grande missão. Bom, vamos agora ouvir o que disse o pré-candidato do PT, o deputado estadual Fábio Novo, que confirmou a agenda do presidente Lula em Teresina, claro, dentro desse período de pré-campanha. Sem sombra de dúvidas, está na agenda, o PT Nacional tem colocado Teresina como uma das cidades que são prioritárias na eleição majoritária desse ano, e nós estamos muito contentes, e a nossa presidenta nacional, a Gleice Hoffman, já colocou que aqui é prioridade que ele virar Teresina. Tá, isso é sempre um reforço de peso, né, porque o presidente Lula teve sempre grandes votações na capital. É um desafio, Douglas, mas eu veria a este momento com a visão que alguns especialistas têm apontado em todas as capitais do Brasil. Se imagina o presidente Lula, aquele presidente Lula que foi eleito no ano passado, agora não se imagina, que foi eleito em 2022, né, agora não se imagina o presidente Lula de hoje. A gente tem acompanhado um avanço da impopularidade, né, a rejeição por algumas ações de governo ter aumentado, então isso ainda vai ser mensurado, isso ainda vai ser analisado. E lembrando que, mesmo com Lula vencendo em Teresina desde 2002, o PT vencendo aqui na capital desde 2002, essa transferência de apoio não se deu para a eleição municipal. Então, são dois pontos interessantes, ainda estamos em pré-campanha, mas vamos acompanhar a evolução, se de fato, este ano, essa transferência de popularidade de Lula do PT, irá se refletir na eleição municipal. João, o Tasso levantou um ponto interessante, né, o grau de influência, a repercussão, tem quando se está no poder, até quando não se está, porque, enfim, também tem a ver com quem ocupa o cargo, mesmo sendo de oposição. Mas, no caso do presidente Lula, como ele está no poder, a avaliação dele, junto à população, diz muito sobre o poder que ele tem, por exemplo, de influenciar positivamente. Influenciar, influencia. Numa maior, numa menor intensidade, vai influenciar. É exatamente a questão da avaliação que vai dizer o quanto ele vai influenciar na pré-candidatura de Fábio Nuvo. Exatamente. Ajuda, mas há um limite, né? Ajuda, porque, obviamente, aqui em Terezina, a aceitação, a avaliação do governo Lula sempre vai ser positiva. A gente sabe, a gente conhece as pesquisas, a gente sabe a relação do presidente Lula com o terezinense. Então, ele sempre vai ser bem aprovado aqui na capital. Mas tem essas limitações, como bem lembrou o Tasso, historicamente, não é porque o governo federal, não é porque Lula está bem avaliado, que isso repercute diretamente na eleição para a prefeitura de Terezina. O PT disputou as eleições aqui na capital, sempre, desde que o partido chegou no governo federal em 2002 e nunca ganhou as eleições. Então, tem um impacto? Tem, mas ele não é tão grande. Eu diria que o principal benefício para a campanha de Fábio Nuvo, com a presença de Lula em Terezina, é trabalhar aquela velha estratégia de que é o candidato do PT e que, se for eleito, vai ter mais condições de fechar parcerias, de ter um modelo administrativo mais alinhado com o governo federal, o que isso, de certa forma, traz um saldo positivo para a campanha de Fábio Nuvo. Mas, até isso é limitado, porque, por outro lado, o próprio Silvio Mendes pode utilizar o discurso de que já foi prefeito da capital quando Lula era presidente e manteve boas parcerias, a exemplo do próprio HUT, da Ponte Estaiada e outras obras construídas aqui em Terezina, na época em que Silvio era prefeito e Lula presidente. Aí só tem um jeito, Ezequiel, esperar a vinda do presidente Lula e depois fazer uma pesquisa para avaliar o impacto dessa vinda. Não tem outra forma de se medir o efeito da visita do presidente Lula depois de uma medição quantitativa, principalmente, ou qualitativa, para fazer uma avaliação se esse impacto foi o que se esperava, foi menor do que se esperava, enfim. Mas sempre levando em consideração que a conjuntura, do momento em que ele vem ao Piauí, é importante para definir, para mensurar esse apoio. Sim, Douglas, eu tenho até informações também de bastidores que Fábio Novo já faz essas medições, né? Ele já está em andanças, claro, em várias regiões da cidade, fala bem, tanto do governo de Rafael Fonteles como propriamente do governo Lula, mas as informações que nós temos é que já está sendo feita essa medição internamente, né? Ali dentro da cúpula de Fábio Novo, né? É para saber como é que está sendo esse caminhar, como é que está sendo esse reconhecimento dele por parte da população. Se essas informações, se todas essas propostas a qual ele está colocando em pauta, né? Juntamente nessas reuniões, a qual ele está fazendo, se estão surtindo efeito e, claro, a partir disso, a sua popularidade está aumentando. E, claro, né? A gente já vê ele falando bastante, claro, do governo Lula e também do governo de Rafael Fonteles e sempre coloca em voga isso, que caso seja eleito, ele terá essa maior facilidade em atrair recursos para a capital, para a Terezina. Porque ele fala que tem tanto esse alinhamento, vai ter tanto esse alinhamento do governador Rafael Fonteles como até mesmo o alinhamento a nível federal através do próprio governo do presidente Lula. Obrigado, Ezequiel Araújo. Obrigado, João Magalhães. Obrigado, Tassi. Tem só um parabéns especial hoje. Ah, rapaz. Tem estado de aniversário. Coloca aí, por favor, a nossa produtora executiva, a Josi. Parabéns para ela. Muitos anos de vida, muitas felicidades. É, deve estar... Está de folga hoje, né? Sim, melhor. Aí está no almoço especial. Sim. Ela prometeu trazer bolo amanhã para a gente. Ah, um bolinho. É bom, Josi. Vamos esperar, vamos esperar. Champanhe. O café já tem aqui. Falta o bolo. Champanhe. Grande abraço para a Josi. Muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vem cá. Antes de terminar aí, Ezequiel, você passou aquele material lá para o suíter? Passei. Antes de terminar, bem rápido aqui, porque você não perde o timing, né? Tem como colocar só... Rapaz, olha, pense num deputado federal que o homem está em forma, viu, rapaz? Está voando. Está voando, rapaz. Olha só o deputado federal, Júlio César, numa corrida dos 100 metros rasos. Coloca na tela aí, vamos lá. Olha aí. Prepara aí, rapaz. Está voando. Olha, todo jovem que ganha do deputado Júlio César. Tem, vai. Rapaz, ele tem um detalhe, viu? Ele tem um detalhe, viu? Ele faz a corrida e depois vai cumprimentar o povo e as passadas são largas, viu? Sim. É o estilo Joaquim Cruz. Você lembra, Joaquim Cruz? Daqui até Brasília, corrida. Hein? Daqui até Brasília, corrida. Vai encerrar, mais uma vezinha aí, vamos lá. Vai encerrar. Olha lá. Vai encerrar. Vai lá. Ele é uma vaga de tente, já está preparado, já para... Edogras, isso nada mais é do que a escolinha do governador Rafael Fonteles, não é? É, o governador está para essa escola, viu? Escola. O destino aí da corrida do deputado Júlio César é o Senado, né? 2006. Ele quer correr até o Senado. Ele está muito ansioso aguardando esse resultado. Ele está mostrando que tem folga. Amanhã, nós vamos trazer aqui, Luciano Nunes entra de vez na campanha do pré-candidato do PT à Prefeitura de Zezina, Fábio Nunes. A vocês que nos acompanharam, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência. Tenha uma ótima segunda-feira e nós voltaremos amanhã na terça, logo após o Rota do Dia. Uma ótima tarde e até amanhã.